Eleva os meus olhos para os montes De onde virá meu socorro? Eu levo as mãos para o céu De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Que criou o céu e a terra Meu consolo vem do Senhor Que criou o céu e a terra Se sou atacado e ferido De onde virá meu socorro? Se sou perseguido e traído De onde virá meu socorro? De onde virá meu socorro? Meu consolo vem do Senhor Que criou o céu e a terra Meu consolo vem do Senhor Que criou o céu e a terra Minha proteção está em Ti Minha salvação é o Senhor Minha salvação é o Senhor A tua paz é sobrenatural Minha salvação é o Senhor O fogo vem do Senhor